Música Uma receita para matar a fome de recorde. 80 quilos de queijo, 25 quilos de farinha e 25 quilos de tomate foram combinados durante a Expo Inter para fazer a maior pizza do Brasil, que ficou com 3 metros e 46 centímetros de diâmetro e 160 quilos. Teve até equipamento de rapel dando uma força para distribuir os ingredientes. A pizza gigante foi promovida pela Associação de Pequenas Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, a APIL. Para divulgar, divulgar o trabalho que a gente desenvolve no Rio Grande do Sul na produção de queijos, a indústria do setor lático tem um vínculo muito grande com a atividade primária, com o produtor no campo, a produção de leite. A Expo Inter é a vitrine de tudo aquilo que se produz no campo. E é bastante justo e equilibrado que a indústria se faça presente, mostrando aquilo que sai do campo, um leite de qualidade, que o produtor gaúcho produz e nós produzimos um queijo de excelente qualidade. E quem comandou esse grande desafio foi o pizzaiolo Peterson Seco, que liderou uma equipe de 15 profissionais envolvidos na produção. Uma pizza é no mínimo 100 vezes maior do que uma pizza convencional. Então realmente foi um trabalho, foi bem empolgante, porque a gente reuniu um grupo de pizzaiolos, que a gente já tem há muitos anos, para fazer esse evento. Então, depois de preparar todos os ingredientes, toda a estrutura fornecida pela APIL, que foi quem possibilitou a gente quebrar esse recorde, realmente agora, com a pizza acabando, é sensação de dever cumprido. A galera já estava salivando por aqui, mas depois de 5 horas assando, finalmente ficou pronta a maior pizza do Brasil. E agora é só aproveitar. Quem aguardou não se arrependeu. O sabor foi mais do que aprovado. Eu estava aí em casa, assistindo a TV, e eu vi montando essa pizza. Então eu pensei, vou pra lá. Deu vontade? Deu. E valeu a pena? Valeu. Cheguei aqui às 8 e acompanhei todo o processo. Ele vinha passando o tempo, ia visitando, voltava, ia acompanhando, tem foto de toda a evolução da pizza aqui. E aí no fim, deu o resultado, maior pizza do Brasil e gostosa também. Uma maravilha, crocante e super gostosa. Música Música Legenda Adriana Zanotto